Eu acho que nós temos que ter a consciência que vamos enfrentar uma equipe muito qualificada Sabemos da dificuldade que vai ser a partida Acredito eu, do meu ponto de vista, que ela não vai ser nem um pouco Enquanto foi em Brasília, ela vai ser mais difícil Agora, você pretende aparecer várias vezes como elemento surpresa Isso também é uma orientação do técnico Marcelo Veiga no ataque, em bolas paradas? Eu acho que primeiro eu tenho que me preocupar em defender Minha função primeiro é fazer com que a equipe não leve gols E com isso, acho que a gente tem pessoas capacitadas no meio para frente para poder resolver E sempre que tiver oportunidade de poder ir ao ataque, se possível, fazer um gol, ficarei muito contente Merita, boa tarde Você tem uma boa passagem para o futebol lá de Goiás Inclusive, recentemente, foi vice-campeão com a parecidência E jogou contra o craque, mas lógico que era um outro time Eram outros profissionais que estavam lá Mas qual é a característica do time, desses times dessa região? Tem um ponto que eles se destacam mais que você pode trazer aqui para o Botafogo? Olha, eu enfrentei o craque esse ano, ano passado, ano passado pela Série C Esse ano pelo Estadual Foi reformulado bastante o elenco do ano passado para esse ano E acredito que também reformulou bastante da equipe que era do Estadual Acho que se trata de uma comissão nova, pessoal de Ribeirão, conhece muitos atletas E acredito que nós vamos enfrentar uma equipe muito aguerrida Uma equipe que vai em busca do resultado positivo sempre Eu acho que o craque catalão tem uma maneira de jogar Que nós já estamos estudando Estamos analisando O professor tem passado para nós durante a semana E vai ser uma partida muito difícil O Veiga tem uma dúvida em relação à equipe que inicia a partida Ele pode começar com até três atacantes Com o Elton de volante Só o Gilmarque ali, mas na pegada Isso também exige um pouco mais Se ele escolher essa formação de vocês, defensores E organizar um pouco o meio de campo Até porque vai ter dois jogadores de criação e três atacantes ali na frente Eu acho que o professor vai optar pelo que ele achar melhor para a equipe E eu acho que o que ele optar cabe a nós assimilarmos E tomarmos a decisão que ele nos passar Porque é um professor que tem uma experiência Uma capacidade muito grande Então nós temos que procurar ouvir o que ele tem a nos passar Que isso só vai trazer benefícios individual e coletivo Pelas informações que a gente teve com relação ao jogo contra o Gama O sistema defensivo até que não tomou sustos lá Eu não sei se foi em trozamento Ou a marcação ficou muito bem encaixada no meio campo E acabou facilitando entre aspas para vocês O que você vê de qualidade já nesse primeiro jogo Que pode manter para esse segundo jogo Para que o Neneca não sofra tantos sustos lá atrás? Eu acho que tudo vem do ataque A nossa linha de três que foi o Elton, o Francis e o Nunes Eles nos ajudaram muito Eles marcaram bastante Então isso, essa linha da frente já marcando bastante A bola tende a dificultar de chegar à nossa defesa E acho que quando chegou a equipe estava bem posicionada Bem segura Para que a gente não venha a sofrer os sustos que poderíamos sofrer E também ressalta o trabalho do professor Scott Que passou bastante para nós Detalhado a equipe adversária Mirita, você lembra a última vez que você jogou aqui no Estado de Santa Cruz? Até porque você é formado aqui E vai ser o seu retorno a Ribeirão Preto Aonde você começou a jogar, né? É, eu vou ficar muito feliz, né? Poder voltar a jogar no Estado de Santa Cruz Desde quando eu saí daqui Se não me falha a memória Minha última partida foi em 2004 Contra o Mirassol pela Copa Paulista Que aí depois eu vim a sair daqui Acho que faz 11 anos Vai fazer 11 anos Porque dependendo de quando foi o jogo contra o Mirassol Deve fazer em torno disso, de 10 a 11 anos É lógico que estou muito ansioso Mas com certeza tenho consciência Do que isso pode me trazer benefícios ou não Já comprou ingresso para a família inteira, Mirita? Vai vir todo mundo te assistir ou não? Eu estava até brincando com o pessoal da imprensa Tem o papagaio, cachorro, periquito, passarinho, rato Todo mundo, a família é grande, viu? Mas, se Deus quiser, todos vão estar presentes aí Tchau, tchau Tchau